Um pouquinho mais alto, por favor. Tá bom. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Pra mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa tarde juntamente com os irmãos. Também não quero ser prolixa, mas já quero estrenar os meus agradecimentos ao pastor, nosso superintendente. Pastor Samuel Gonçalves, que Deus continue vos abençoando. E meus irmãos, o jovem, não me recordo o nome, perdão, Tiago, mas ele estava dizendo sobre as pessoas que vêm à casa do Senhor em busca de bens materiais, com algum interesse. E eu estava ali pensando em reflexão, cheguei até a comentar com a minha mãe. Será que nós teríamos coragem de fazer a oração de Rábia? Será que nós teríamos coragem? Rábia, quando ela dobrava os seus joelhos e orava ao Senhor, ela dizia o seguinte na sua oração. Ó Deus, se eu te adoro por medo do inferno, queima-me no inferno. Ó Deus, se eu te adoro apenas com a esperança de ir para o céu, exclui-me do céu. Mas se eu te adoro pelo que o Senhor é, não esconda de mim a Tua beleza eterna. Quantos vieram adorar ao Senhor pelo que Ele é? Aleluia! Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto em Ti Que conceda Sua graça e te dê paz Cante Amém 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 Mais uma vez Amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto em Ti Que conceda Sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado E em ti, é contigo, é por ti E de dia e de noite, tua entrada, tua saída Em teu riso, em teu choro, é contigo É contigo, é contigo, é contigo Amém, amém, amém Oh, amém, amém, amém A palavra do Senhor nos diz Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Para todos aqueles que estão dentro do seu propósito Isso significa que nós temos um compromisso com Ele E que nós fazemos parte das suas promessas Porque a palavra compromisso no texto original é parecida, é semelhante, é similar É compromessa É um compromisso com promessa Aleluia, Jesus Então isso significa que a sua família A sua casa Todos vão desfrutar das bênçãos do Senhor Se você tiver um compromisso com Ele Não basta estar apenas envolvido Tem que estar comprometido com Ele É como aquela velha história, pastor Samuel Da galinha e do porco A galinha Ela produz os ovos Ela está envolvida na situação Envolvida no processo Agora o porco ele é diferente Ele compromete a sua vida Para produzir o bacon ele precisa morrer A galinha não, ela está envolvida O porco ele está comprometido, não está envolvido E é isso que acontece Muitos são chamados Estão envolvidos Mas nós somos vocacionados Estamos comprometidos com Ele Aleluia, Jesus E hoje Ele te traz uma marca Um sinal Um selo Que jamais poderá ser apagado Porque se Ele te fez uma promessa Ele é fiel para cumprir Ele é fiel para cumprir Ele é fiel para cumprir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele te fez E quem vai impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel para cumprir Cante Cante Eu tenho a marca da promessa Você tem a marca da promessa Ele é fiel para cumprir Do Senhor Do Senhor Do Senhor neste lugar Quantos creem que o leão da tribo de Judá está neste lugar Aleluia Então cante Então cante Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Ele será descendente do rei Davi O seu poder como rei Se multiplicará sobremaneira E haverá plena paz em todo o seu reino As bases do seu governo São a verdade e a justiça Desde agora e para todos sempre O selo, o e a fé O Senhor dos exércitos Para com que tudo isso aconteça O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Odeia a iniquidade Eis que vejo os céus abertos nesta tarde E o Filho do Homem está dizendo Eis que derramarei o meu Espírito sobre toda carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Onde estão os vossos filhos? Onde estão as vossas filhas? Onde estão os vossos filhos? Tem filho aí? Tem filho aqui? Tem filho aí? Tem filho aqui? Onde estão? E como Estevão Eis que vejo os céus abertos nesta tarde E o Filho do Homem à destra de Deus Que se abra os céus Que se abra os céus Que se abra os céus O Teu reino vem Nossa fé está Que se abra os céus O Teu reino vem Nossa fé está Que se abra os céus O Teu reino vem Nossa fé está O nosso Deus Que o céu fechado Que o céu fechado Em breve Jesus O céu vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos No piscar de olhos Que se abra os céus abertos Que se abra os céus abertos Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Yeshua Yeshua Meu amado É o mais belo Entre milhares Em milhares Amém Vamos de pé Amém Amém